Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do segundo piso do Shopping Guatemi na cidade de Campinas para acompanhar com vocês uma noite de festa porque é a noite que marca a chegada da Benetton a Campinas uma super loja, uma grande marca italiana que você vai conhecer um pouco mais da história a partir de agora, se bora Começamos então nosso passeio conosco Douglas Baleco aqui ó, tenente comercial da Benetton no Brasil noite de festa chegando em novo momento, vamos contar um pouco dessa história Douglas Novo momento, grande estilo, estamos felizes, o projeto da Benetton é bem audacioso, a gente teve uma passagem importante no Brasil que é resgatar toda a história da Benetton aqui com a coleção mundial que nós temos trazendo também para o Brasil É como ele falou, a Benetton já passou por aqui há muitos anos atrás, mas agora a fábrica vem definitivamente com um grande projeto e o mais legal que eu acho é que tudo que você encontra na Europa está aqui pelo mesmo preço quase Exatamente, o diferencial além do posicionamento da marca relacionado ao preço aqui é que a coleção que encontrarem no Brasil vai ser a mesma coleção que encontraram em Paris, em Milão e por todo mundo Vamos contar um pouco da história? Ela começou, se eu não me engano em 1965 na Itália 65, muitos anos de história, Benetton sempre percussora no que diz respeito a assuntos relacionados a sustentabilidade, qualidade de produto, DNA da marca que são as cores sempre transmitindo muita alegria e agora no Brasil a preços super interessantes, super competitivos Inclusive quando começou a Benetton, ela começou com o suéter, tão famoso suéter colorido da Benetton Tão famoso, a grande recordação dos clientes que a gente recebe na loja, tem muito orgulho de ouvir a respeito das lembranças que tem da marca sempre o suéter está ali, apesar da Benetton hoje ter uma coleção vasta no que diz respeito a moda, tecidos importantes, designs exclusivos A Benetton mantém o seu DNA, mas inova a cada ano, essa é a verdade Inclusive a coleção masculina está muito maior do que antigamente acontecia, isso é bom Exatamente, hoje a gente dedica um espaço importantíssimo para o masculino dentro da loja, tem uma representatividade importante para nós O feminino segue o sucesso que nós desfrutamos aí e o infantil que é também uma linha importantíssima para nós Vamos falar um pouco do momento dela no Brasil, são cinco lojas atualmente e a tendência é crescer, não é isso? A abertura de cinco lojas próprias só nesse semestre Inclusive são, desculpa, são duas aqui no Iguatemi e Campinas Duas no Iguatemi e Campinas, o que a gente chama de lojas stand alone Uma exclusiva adulto e uma exclusiva infantil para dar a importância necessária para cada linha E a partir de agora qual a tendência, qual o crescimento, como é que vai ser? A gente pretende aí nos próximos anos atingir um número importante de lojas através dos canais Seguindo ainda com lojas diretas, mas também abrindo mercado para franquias também Abre essa possibilidade Abre essa possibilidade Opa, vai dar tudo certo Douglas, obrigado, boa sorte Benetton chegando no Brasil em Campinas com duas lojas, confere aí Continuando o nosso passeio, noite de festa Benetton chegando aí, Iguatemi e Campinas Está curtindo com a gente Cristina Cultura está aqui, ó Diretora de comunicação e marketing da Benetton para toda a América Latina E o Brasil também, obviamente Noite de festa, Benetton de novo em grande estilo Com um grande projeto, isso que é bom Oi, nós estamos muito contentos de voltar a Campinas, ao Brasil Eu acho que é uma marca que as pessoas adoram Gostam demais Então, para nós é incrível Ademais, acho que é uma marca que vai muito bem com o público brasileiro Ela é colorida Tem o mesmo clima Democrática, moderna Então, acho que vai dar muito certo para todos Vamos contar um pouco da história da Benetton No mundo, ela tem Ela foi fundada em 65 Ela começou, na verdade, em 55 Mas depois de 10 anos só Que foi fundada a empresa, na verdade Oficialmente a empresa foi fundada em 65 Por o senhor Luciano Benetton A ideia do senhor Luciano foi trazer cor ao mundo da moda E essa mesma ideia acompanha a gente até agora Começou com os suéteres tão famosos O suéter lana que tinha a irmã do senhor Luciano Fazendo de noite e eles iam vender E a outra ideia também foi que foi a primeira marca que fiz lojas monomarcas Não tinha isso Que as pessoas podiam tocar a roupa e tal E foi todo um sucesso E agora, 50 anos depois, a gente está em 120 países 5 mil lojas no mundo Com coleção de homens, de mulheres, de crianças Cobrando toda a família E ela como diretora de comunicação pode falar melhor do que eu Porque a Benetton sempre foi famosa pelas campanhas poêmicas E o pessoal sempre aguarda novas e novas campanhas Acabou ficando famosa por isso também, né? Olha só, a fama é tão grande Que às vezes a gente tem campanhas que não são tão polêmicas Mas quando a gente põe aquele retângulo verde de Benetton Elas viram uma polêmica incrível É o contracional Exatamente É verdade que é bom A gente fez agora, um ano atrás, aquela campanha de amor De os beços Aos presidentes Aos presidentes Então, sim, ficou um pouco polêmico, sabe? Não todos concordavam com quem estavam pensando Mas é por isso que o pessoal gosta, né? Exatamente Mas a gente sempre, justamente, põe em evidência Situações que as pessoas gostam também falar Então, a polêmica não é somente a Benetton Também as pessoas que gostam, né? Então, isso vamos continuar Fechando, então, nosso passeio aqui direto do Shopping Iguatemi Na cidade de Cumpinas Está acompanhando com a gente Noite de festa A noite que marca a chegada da Benetton A cidade Com duas lojas Ricardo Flores está aqui Ele não foi direto geral do Iguatemi aqui Subiu no grupo Em outros andares E agora é diretor corporativo Agora, só aumentou o trabalho, viu? Era muito parecido Só aumentou o trabalho Só aumentou o trabalho Vamos falar um pouco da Benetton A Benetton é uma grande marca Olha, eu acho que a gente trouxe para Campinas Eu acredito que uma das maiores marcas do mundo nesse segmento A Benetton é uma das marcas mais desejadas Uma das marcas mais aspiracionais E com atitude que nós vemos hoje Sempre vimos, né? E mais do que nunca no mundo Ela desenvolve hoje projetos muito fortes no fashion Sem perder a sua cor, a sua leveza Então, assim, é uma marca E é o DNA da marca É o total, o DNA da marca Então, eu acredito que a gente trouxe para Campinas Uma volta dessa grande marca E através da própria Benetton vindo para o Brasil Então, os resultados já estão aí Eles já estão demonstrando Através dos números Tanto a marca que é adulta Que nós estamos aqui Quanto a infantil Primeiro, trazendo o que tem do melhor da marca Os melhores tecidos, os melhores produtos E mais do que isso Eles têm um preço extremamente competitivo Para uma marca internacional Então, a gente está muito feliz É isso que mais me chamou a atenção Já falei aqui, vou repetir O produto é importado A mesma qualidade, enfim Que tem na Europa, nos Estados Unidos E com um preço muito parecido com o preço de lá Então, você economiza a passagem Na verdade, eles criaram um modelo de negócio Que ele consegue oferecer mundialmente o seu preço Então, você fica à vontade para comprar onde você quiser Mas, assim, essa vinda para Campinas é importante Essa marca ainda vai dar muito o que falar para nós aqui E está nos deixando muito satisfeitos Nessa parceria com a Benetton Que começa com Campinas É a primeira loja do Grupo Benetton O Grupo Iguatemi acontece aqui em Campinas E nós vamos multiplicar isso Para os nossos 15 shoppings Daqui a pouco são 18 Os novos projetos Então, isso vai ser muito legal Opa! Deus ajude! Ricardo Flora Obrigado, Gustavo Obrigado a todos Momentos finais Benetton em Campinas Confere aí Obrigado, Gustavo 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 Obrigado, Gustavo